Tempo de matar a saudade, tempo de refletir, louvar e rezar. É tempo de Romaria, a Romaria do Bom Jesus da Lapa 2021, com o tema Bom Jesus, o Filho de José, comunhão e diálogo e missão. Foram dias de preparação e acolhimento aos visitantes, mesmo com todas as precauções que o momento exige. E assim como no novenário, na missa festiva conferimos o testemunho de pessoas que trazem no brilho dos olhos uma fé que emociona e contagia. Ele ficou na incubadora três meses, depois foi para a UTI e deu uma parada. Depois dessa parada teve esse problema. Só que eu fiz uma promessa em 2017 de ver ele falando. E hoje ele fala, ele só chorava, não podia comer e hoje ele come tudo. Está fazendo tratamento, está com fé no Senhor Bom Jesus da Lapa. Ele vai andar. A festa deste ano ainda não aconteceu como diz a tradição, sem a grande multidão e sem procissão, devido aos protocolos exigidos. Mas agora cada vez mais se aproxima esse momento de retorno. Lapa é uma cidade muito conhecida, muito querida e com certeza os nossos visitantes, os nossos rumeiros viriam. Mas quero aqui deixar o meu abraço a todos os rumeiros e pedir que o ano que vem eles possam vir com mais entusiasmo que com certeza, espero e confio no nosso Bom Jesus, estaremos todos vacinados para que o ano que vem nós possamos fazer uma festa muito mais bonita. Diferente de 2020, em que a Romaria foi totalmente virtual, neste ano ela contou com a presença de cerca de 200 pessoas em cada dia. Quem comemorou a oportunidade foi Dona Neri Dalva, representando os rumeiros de Minas Gerais. Eu assisto pelo meu celular, cantando e gritando, Novo é o Bom Jesus, será que esse ano eu vou nos pés do Senhor? Graças a Deus estou com muita felicidade. Após nove dias de novenário, o Bom Jesus mais uma vez sai da Gruta Sagrada para vir a esta nada abençoar os rumeiros e rumeiras que não medem esforços nem distâncias para se fazerem presente, agradecendo pelos milagres concedidos. Muita fé no Bom Jesus, mas uma emoção maior porque meu pai é chefe de Romaria e este ano não pôde mais estar aqui com a gente por conta da Covid, né? A Covid levou e aí a gente está aqui com muita fé e apresentando o meu filho, porque é a primeira vez que ele vem. É um rumeirinho já no Bom Jesus. Mesmo que vocês não puderam vir este ano por causa da pandemia ou da dificuldade, não se preocupe, vão se preparando para o ano que vem. Com certeza o ano que vem nos encontraremos aqui todos para celebrar, para festejar, para cantar, para dar viva, levantar o chapéu, bater palmas, né? Porque o Bom Jesus merece. Adeus, adeus Bom Jesus. Até o ano que vem. O Filho de Maria e São José Amém